O Elas no Comando está no ar e hoje recebe a professora Itamara Madureira, a dona de casa Rosimeire dos Passos, que tem um filho autista, e a neuropediatra e professora Patrícia Carla Nascimento. Vamos falar de crianças com necessidades especiais. Meninas, muito prazer em recebê-las, tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer em nós. Eu vou começar com a mãe. Você é mãe de filho de um autista, tem 7 anos. 7 anos. Como é que é descobrir que o filho tem uma necessidade especial? Porque ele vira uma mãe em tempo integral, 25 horas por dia. É assim? É assim, 25, 26. Assim, foi um baque, porque a gente não espera ter, a gente espera ter um filho, apesar que o autista não... Pra mim, Gabriel, não tem problema nenhum, entendeu? Mas, quando eu descobri, ele tinha 2 anos. Eu levei ele na pediatra, porque assim, as brincadeiras de Gabriel eram diferentes das brincadeiras de criança. A brincadeira dele era empilhar as coisas uma no lado da outra. Ele não sabia pegar uma bola, ele não sabia pegar um carrinho pra brincar, como criança brinca, né? Sim. O negócio dele era empilhar. O que ele achava, ele saía colocando um no lado do outro. Organizando? Tudo organizadinho. Se tivesse um errado, ele tirava tudo, aí voltava. Ou então montando, subindo, era tudo assim, as brincadeiras de Gabriel até hoje. É só ou empilhar a coisa, ou fazer a sequenciazinha, desenhar, e no mundo dele. Foi isso que ele chamou a atenção? Isso. E a gente chamava Gabriel, ele não entendia que era ele. Eu falava, Gabriel. Ele repetia de lá, Gabriel. Eu digo, não, mãezinha, eu tô chamando você. Ele dizia, não, mãezinha, eu tô chamando. Eu digo, não, não. Tá, ele repetia tudo. Ele era tudo repetido. Mas assim, a mudança de humor, assim, fora de sério. Uma hora ele tá super alegre, outra hora ele já tá chorando por motivo nenhum. Joga tudo. Se ele tenta fazer uma coisa e não consegue, joga tudo pro ar e aquela coisa. No começo, eu não sabia lidar com essa situação. Sim. Como até hoje, ainda o pai lidar melhor com ele do que eu. Eu começo a chorar. Gabriel foi seu primeiro filho? Meu primeiro filho. Sim. Você tem uma outra menina? Tenho uma menina de um ano e sete meses. Sim. Que tá dando um estímulo pra ele, certo? Em algumas coisas, né? Porque assim, como ele era aquele negócio, ele fazia, lá deixava, ninguém mexia, ninguém pode tirar nada do lugar. Ninguém contrariava Gabriel? Não. Agora, tem Valentina que é o contrário. Mas eu tenho limite com Valentina e tenho limite com Gabriel. Não é porque Gabriel tem essa necessidade que ele faz o que ele quer, que eu deixo, abro mão, nada disso. Tenho castigo, se tiver de ter castigo, tem castigo, porque ele é muito inteligente. Ele não é. O que é dele, ele é bem elevado. Com dois anos, ele começou a falar com dois anos. Mas ele já começou a falar com você em inglês. Ele não falava. Aí ele tem um sotaque, que ele diz, mãe, eu tenho um sotaque carioca, que todo mundo diz que ele, ele é carioca. Não. É porque ele fala dessa forma. Eu não sei de onde veio, não sei se é devido, se é deles mesmo. Doutora Patrícia, pode responder isso. Doutora Patrícia, a identificação do autismo deve ser um choque. Aliás, qualquer necessidade pra um pai deve ser um choque, um susto pra entender essa nova rotina, porque muda tudo na vida de um pai, né? Essa característica de tudo organizadozinho é típico de um autista e a inteligência também é característica de um paciente, de um cidadão, de uma cidadã que tem autismo ou são coisas diferentes? Bem, o autismo é uma patologia que a gente sabe que cursa com atraso da linguagem, uma estereotipia, né? Manias, né? Como ela falou, empilhamentos, né? Colocar na sequência e principalmente la habilidade emocional. Então, a inteligência muitas vezes não está atingida. Essa criança pode ter um desenvolvimento cognitivo normal, mas em alguns casos mais graves, eles têm um retardo, sim. Aliás, temos autistas aí, famosos, né? No mundo. O Messe, por exemplo, tem um grau de autismo, pelo menos é o que se comenta, tem um grau de autismo que o torna, inclusive, craque. Sim, as crianças autistas bem conduzidas e com diagnóstico precoce, elas podem sim ter uma vida autonômica, né? Ter autonomia e elas se desenvolvem naturalmente. Lógico que vai conservar alguns traços autistas. Professora Itamara, a senhora tem, a senhora é professora da rede pública, tem alunos com necessidades especiais, não só autista. Tem autista de vários graus, a senhora me falou, mas também tem outros alunos com necessidades especiais em outras áreas. Como é que é isso? Que estrutura que a senhora tem para trabalhar a inclusão de um aluno desse? Então, como eu estou hoje na sala de recursos, isso fica um pouco mais organizado, porque eu atendo por hora e por dia. Mas para uma professora que está na sala regular, que lida com os alunos especiais, mais 20, 30, dependendo dessa sala de aula, é um pouco complicado. 20, 30 é benevolência, né? É, porque geralmente é 35, 40, vai... E aí o que acontece? Eu consegui viver os dois lados. Já fui professora da sala regular e é difícil... Com aluno tendo necessidade especial. Com aluno, isso. E com alunos ditos normais, porque também nós não temos um laudo, um relatório médico para todos e assim não sabemos. Mas nós conseguimos identificar que tem alunos que às vezes tem algum problema assim, não que seja assim uma espécie de transtorno, mas problema na base da família mesmo, né? Sim, sim. E como a gente sempre... No meu caso, eu trabalho numa escola de bairro periférico, então... Em São Cristóvão. É. Aí fica mais difícil, porque a gente tem uma variedade de alunos. É um leque ali diante de nós. Já como agora eu estou numa sala regular, fica mais fácil. E como a doutora falou que existe autista, no caso da mãe que está aqui conosco, ela falou que ele consegue... Ele é muito inteligente. Mas tem aqueles que não falam, tem aqueles que fazem mais barulhos do que soltar a fala, que não olha nos nossos olhos, que fica angustiado dependendo do ambiente que está. E trabalhar com eles... Antes do programa nós estávamos conversando e ela falou que as necessidades de uma escola, no caso da inclusão, elas não são bem atendidas. Isso é uma realidade. Então, o que é que acontece? Quando chega o aluno, a gente quer ter o aluno. Até porque a lei obriga. Cleremos, é. A lei hoje obriga. O professor de verdade, ele quer. Sabe por que ele quer? Porque o professor vê a mãe como se fosse nós mesmos. Até porque o professor geralmente é mãe, né? É. Se não é mãe, porque pariu, ela tem um instinto maternal natural. Isso mesmo. Então, nós temos o prazer de receber. A questão é como cuidar. A estrutura. A estrutura. A capacitação desse professor para tratar isso. E sem contar que é um cuidado que nós vamos ter que ter para que esses outros alunos também não acabem atingindo o desempenho dessa criança. Sim. Entendeu? Porque eles, os outros demais, eles não sabem lidar. E nós também não podemos dizer assim, aqui é um menino especial. Nós também não podemos rotular. Até para que ele não seja tratado como diferente. Entendeu? Aí o que é que acontece? Muitos professores entram em pânico. Entram. Mas eu entendo assim. Comigo aconteceu assim. Eu não sei se com todos vão acontecer, mas eu espero que sim. Que com poucos recursos, poucos recursos que nós temos, venhamos a olhar o outro como um mandamento, sabe? Sim. De tratar o próximo como nós gostaríamos que fôssemos tratado. Vai ser esse o caminho. Sim. Rosimeire, seu filho estuda na escola pública? E como é que é esse desafio da escola pública de incluí-lo? Olha só. No início foi mais complicado. Porque assim, com três anos eu já coloquei ele na escolinha. Mas o que acontece? Gabriel, ele não tem tempo para sentar. Porque sentar com a criança... A tortura? Não. É fazendo tudo na carreira. E na escola, teve esse probleminha, essa questão, que ele não ficava sentado. Aí a professora... Eu conversei com a professora, expliquei o caso. Mas só que aí foi difícil. Porque assim, como é muito... São muitos alunos. Tudo na faixa etária de estar daquele jeito. Sim. Para ela ficar assim, prestar mais atenção, dar mais atenção. Não que isso fosse diferente, mas assim, porque ele podia mudar. Não que ele fosse agressivo. Ele não é agressivo. O autismo dele não chega a esse nível de agressão. Aí era complicado para ele, porque ele não queria sentar e ela queria que ele sentasse. ela não conseguia entender que ele tinha o tempo dele. Na hora que ele quisesse, ele ia lá e sentar. Ele ia sentar. Embora seja muito complicado para um professor na rede pública com 30, 40 alunos e se um faz, todo mundo pode fazer. Pois é. É um desafio enorme. Mas aí, eu consegui colocar ele na sala de recursos. Melhorou muito a vida de Gabriel. Muito, muito, muito. Me fala, o que é a sala de recursos, professora? A sala de recursos é a sala socorro, que é onde eles têm, no caso, se ele fosse meu aluno, o filho dela, ele teria uma hora comigo durante dois dias na semana. Durante essa uma hora, o que é que eu vou trabalhar com ele? Dependendo da especialidade que o aluno tem, nós vamos trabalhar produção de texto, mas como? Com a história dos livrinhos, com ilustrações, onde a gente vai passar aquela história, mas não como a gente passa numa sala de aula regular, fazendo todo o teatro, isso, brincando, rindo. E depois nós vamos agora fazer o quê? Extrair dele aquilo que eu passei. Às vezes colocando o livrinho na mão dele para poderes recontarem a história. E eles fazem isso com maestria, com muita alegria. Às vezes vai dar na vida deles, que eles dizem, né? Os livrinhos, eles já vêm de acordo com as necessidades dele. Então, se eu vou falar do livro que alguém se perdeu no shopping, por incrível que pareça, ele diz, tia, eu me perdi no shopping, eu chorei como o menininho do livro. E aí eles começam a abrir a vida dele. E agora a gente vai poder entrar na questão de trabalhar o medo, a segurança, a atenção de estar sempre segurando a mão dos pais, de ficar atento, de nunca desesperar, mas procurar um adulto e pedir ajuda. Então nós trabalhamos essa parte. Educação mesmo. Isso. E também trabalhamos com os jogos lúdicos, que aí entra o jogo da memória para, por exemplo, alguns meninos que têm retardamento mental. Esse tipo de jogo deixam eles com uma, como é que eu quero dizer, uma concentração de foco. Aí eles ficam ali, focados. Então aquilo estimula essa forma deles começarem a manter o foco. Essa questão de déficit de atenção, a maioria tem, né? Eles têm. Então a gente trabalha esses jogos nessa linha de atrair o aluno, aí eles entenderem que eles precisam focar naquilo que está sendo passado. E aí isso eu vou encaminhando para a sala regular. Quando eles vão e digo, preste atenção, como vocês estão prestando atenção nessa figurinha, preste atenção no que a tia está falando na sala, entendeu? E ali a gente trabalha cores, a gente trabalha lateralidade, a gente trabalha tudo que é trabalhado numa sala regular, só que de uma forma lúdica e aberta, onde ele tem ali a condição de falar tudo. Inclusive os medos deles, os traumas e tudo aquilo que eles sentem e que eles têm dificuldade de expor numa sala regular, porque são muitos alunos. Nós temos aqui no programa o caso de um autista, mas existem... A senhora, inclusive, é mestra em ciência da educação. Sim. Neuropediatra, com mestrado em ciência da educação. E conhece bem essa realidade da educação, dessa dificuldade concreta que existe de se colocar em prática aquilo que a lei obriga. Sim. Existem outras necessidades especiais de alunos. O que eu vejo é que a escola, apesar da sala de recurso, ainda não tem um preparo para todos os tipos de deficiência. Sim. Então, nós temos, além do autismo, nós temos as dislexias, nós temos os transtornos e déficit de atenção. A dislexia é o quê? Só para a gente entender, para a gente poder falar para o público de uma pessoa que entende. O que é que é... Qual é a característica de um aluno dislexo? É aquela criança que ela não consegue ler e escrever porque ela troca os fonemas. Tá. Então, assim, existe vários tipos, né? E geralmente a gente precisa de um diagnóstico com um neuropsicólogo ou com um psicopedagogo. Então, essa estrutura de terapeutas, ela deve existir acompanhando o aluno. Não só a sala de recurso, mas também os terapeutas que convivem com eles semanalmente, né? Em sessões, fazendo um treinamento específico quando há um atraso de linguagem, uma troca de fonema, uma desatenção, imperatividade e outros problemas cognitivos, emocionais ou de comportamento. Então, assim, é uma... Infelizmente, é um tratamento multidisciplinar que requer muito tempo e trabalho. E, infelizmente... E dinheiro, né? Porque nem tudo... O custo muito alto. O sistema único permite, né? Tem. E nós não temos esses profissionais disponíveis na quantidade, no quantitativo de que nós necessitamos. Sim. Então, a maioria das crianças, elas são desassistidas. Sim. Infelizmente, é a nossa realidade. Nós... Existe hoje, não sei se percepção... Às vezes eu fico brincando... Você vai na escola pública e deve ter na escola particular também. Porque é um mundo em que eu consigo viver, porque tem os sobrinhos que estudam na escola pública ainda. Vim da escola pública, meus irmãos também, mas e sobrinhos também. E a gente tem a sensação de que tem um monte de menino com necessidades ali, com déficit de atenção, enfim. Essa é a sensação? Existem mais crianças com necessidades especiais ou é apenas uma percepção de quem está de fora e que conhece, de alguma forma, uma delas? Essa percepção é bem atual e de todos, né? Porque nós estamos vivendo um momento de uma crise da família, inclusive. Sim. Então, os valores, as rotinas e até as relações estão sendo desfaceladas. Então, as crianças, elas não têm mais uma rotina como nós tínhamos antigamente, almoçar, jantar juntos com os pais. Sim. Estarem com os pais, né? A maioria estão em hotéis, estão em colégios integrais ou em casas de avós, etc. E, na maioria das vezes, nós temos crianças hiperestimuladas por tablets e outros elementos que são eletrônicos e que distanciam as crianças do convívio pessoal com os pais, com a família e desumaniza. Quebra esse vínculo. Então, o que nós observamos, nós profissionais da área de saúde, principalmente saúde mental, é que as doenças psiquiátricas e as doenças neurológicas ganharam uma dimensão muito grande e elas estão se multiplicando. E, pasmem, nós temos cerca de 200% a mais do que há 10 anos atrás de doenças psiquiátricas em crianças, incluindo distúrbios como depressão e mesmo até suicídio. Nossa, muito grave isso, né? Muito grave isso. E aí a gente vai voltar, a gente vai dar um intervalo rapidinho para tomar uma água, mas eu quero voltar exatamente nesse ponto. Esse mundo, essa terceirização que se faz da educação, entrega-se ao tablet, entrega-se à TV, ao intercâmbio, enfim. E aí vamos falar, claro, de forma geral. Não só as classes menos favorecidas economicamente vivem essa realidade, mas essa desestrutura é um problema que afeta diretamente, não só na construção social desse ser, mas também na formação cognitiva, comportamental, enfim, como tudo. É isso? É isso mesmo. Vamos tomar uma água? Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco falamos mais sobre necessidades especiais, o que os alunos estão fazendo nas escolas, como é que está sendo essa recepção, sociedade, escola, aluno. Até já!